Guabal! 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 Eu quero estar, no nosso mundo do Teu olhar, e viajar, desse mundo, com as dores dos olhos, eu posso ver! Eu quero estar, a ouvir, ao Guabal! Que eu posso lhe dizer, imagino, ouvir, agora é a nossa vez. Marcar-me na roca e na casa mais verde que fiz-te de amor E promete-me os meus beijos que só os teus beijos a quero viver E para acordares, para lá estar E vais para saber que só que tu procura sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado pra ser Me baixa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu sinto diferente Quero ter, só ter Eu quero estar ao teu lado pra ser Me baixa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu sinto diferente Eu quero ter, só ter Eu quero estar ao teu lado pra ser Me baixa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu sinto diferente Quero ter, só ter É ao teu lado que eu sinto diferente Quero ter, só ter Eu quero estar ao teu lado pra ser Eu quero estar ao teu lado que eu sinto diferente Eu quero estar ao teu lado que eu sinto diferente Eu quero estar ao teu lado que eu sinto diferente Eu quero estar ao teu lado que eu sinto diferente